Horóscopo do dia completo para o seu signo, tudo bem com você meu ser de luz abençoado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar agora pra você o que usar as tempas para falar através do seu signo, quer ouvir? Vem comigo agora, horóscopo do dia. Arias, Arias, Ariano, meu ser de luz iluminado, abençoado, quero falar com você Ariano, Ariano, final de semana chegando, mas não é por isso que você vai relaxar, viu? Muito pelo contrário, você está com tanta gana de alcançar seus objetivos que não consegue nem mesmo um tempinho para relaxar com os amigos e jogar conversa fora. O dia de hoje pode sim trazer imprevisto, o que talvez te impeça de se programar para o lazer. Com isso é bem possível que sua irritação aumente e você queira fugir de tudo para não ter que ficar presa a nada e sim conquistar seus objetivos. Por isso mesmo poderá planejar tudo o que você quiser, porque esse final de semana será um final de semana seu, abençoado. Planeje e conquiste. No amor, meu ser de luz, ao avançar pelo signo escorpião, a lua atiça seus desejos. No amor, a promessa de um final de semana abençoado com bastante aconchego ao lado da pessoa amada. Pode ser perfeito sem defeito, se você está solteira, a paquera também estará protegida. É para louvar de pera, Ariano. Uma coisa você tem que ter atenção, a sua alimentação nesse início de ano. Os astros falam e são bem claros para você, Ariano. Atenção na alimentação. Você pode pagar um peso alto até o meio do ano, hein? Atenção. Para você, diários, palpite do dia 24, 33, 69. A cor é rosa e a compatibilidade amorosa total com câncer. Libra, leão e sargitário. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24, 90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24, 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. O astrólogo Maico, 24, 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube. Também no Facebook. Eu sou o Maico. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Fui. E eu fui. Aquele beijo de abençoado. Tchau.